Respeitado Público Todo mundo vai brincar, cantar, pular, se divertir Tem elefante, tem leão, que o domador pega com a mão E faz até macaco andar de bicicleta pelo chão Vem pra resista, pra valer, que faz o coração bater Parece que ele vai cair, na hora H, a gente ir Tem palhaços pra fazer, e atrapalhadas pra você No meio deles um anão, que afronta sempre confusão Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Toda vez que o circo chega, ela morreu Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Pode contar que o circo agora é meu Oi, criança da Loh, oh, o nosso circo já chegou Todo mundo vai brincar, cantar, pular, se divertir Tem elefante, tem leão, que o domador pega com a mão E faz até macaco andar de bicicleta pelo chão Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Toda vez que o circo chega, ela morreu Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Faz de conta que o circo agora é meu Tenta resista pra valer Que faz o coração bater Vai assim que ele vai cair Na hora H a gente riu E tem palhaços pra fazer E atrapalhadas pra você No meio deles o anão Que apronta sempre confusão Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Toda vez que o circo chega, ela morreu Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Faz de conta que o circo agora é meu Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Toda vez que o circo chega, ela morreu Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Faz de conta que o circo agora é meu Respeitado público, o espetáculo vai começar Hey! 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 É criançada, alô, alô, o nosso circo já chegou Todo mundo vai brincar, cantar, pular, se divertir Tem elefante, tem leão, que o domador pega com a mão E faz até macaco andar de bicicleta pelo chão Entra, resista pra valer, que faz o coração bater Parece que ele vai cair, na hora que a gente ir Tem palhaços pra fazer, e o trabalho dá pra você No meio deles um anão, que afronta sempre confusão Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Toda vez que o circo chega, ela morreu Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Vai te contar que o circo agora é meu Oi, criançada, alô, alô, o nosso circo já chegou Todo mundo vai brincar, cantar, pular, se divertir Tem elefante, tem leão, que o domador pega com a mão E faz até macaco andar de bicicleta pelo chão Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Toda vez que o circo chega, ela morreu Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Vai te contar que o circo agora é meu Hoje vai ser uma festa E quando o Guaraná muito torce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos, você vê Felicidade, amor do coração A sua vida sempre, sempre doce e emoção Bate, bate, volta, é hora de chegar Agora todos juntos vão ficar Parabéns Parabéns pra você Nessa data Vem alto Isso, tudo bem Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data Vem alto Isso, tudo bem Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário Que Deus lhe dê muita saúde e paz E que os anjos lhe digam amém Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário É pique É pique É pique, é pique Muito bem Mais alto É hora, é hora, é hora Bate Bum João Lucas João Lucas João Lucas E vim pra João Lucas, galera Uma salva de pormas para João Lucas Aê, muito bem Valeu, DJ, criançada Agora A gente vai sentar na mesa Pra beber bolo E comer refrigerante Bora, vai lá Beleza Valeu, obrigado, galera Solta o som DJ É bom demais, Júnior Parabéns Parabéns Hoje é o seu dia